Fala galera, e aí? Como vocês estão? Bom, estou aqui, vocês estão vendo essa sombra estranha da luz porque eu tava gravando um vídeo rapidinho antes de sair e eu tava me arrumando, eu não mostrei desde de manhã porque eu acordei com muita preguiça. Tá chovendo, hoje é domingo, mas hoje é dia das mamis e hoje é dia da Rani então a gente vai sair pra almoçar, vou levar ela num restaurante que ela mais ama na vida que é o Al H2 Arabi, lá no Shopping Aldorado, que é aquele árabe que eu sempre mostro pra vocês a Rani ama comida árabe e lá é um rodízio, aliás, não é um rodízio, lá é um buffet árabe maravilhoso e a Rani ama, então a gente escolheu, ela escolheu almoçar lá e então eu tô terminando, terminei agora de gravar o vídeo que eu tinha pra gravar, que eu tenho que editar na volta e aí a gente vai lá almoçar, depois a gente vai no mercado e tudo mais e eu vou levar vocês junto com a gente. Bora lá então, beijo! E já estamos no carro, mas tá um trânsito hoje gente, ninguém merece Bom dia! É, bom dia já meio quase tarde né, uma hora já tá tarde Mas eu não almocei ainda Ai, tô com morrendo de fome, tá com fome? Eu tô Você vai comer de bom? Comida árabe Muito bom No melhor restaurante árabe de São Paulo Ai gente, é muito bom, sério, é muito bom Tem no shopping em Virapuera também, depois eu deixo o endereço aqui embaixo pra vocês Ai, você come até morrer Gente, feliz dia das mães pra todas as mamães Que hoje seja um dia de muita felicidade, de muita harmonia, paz Apesar que dia das mães, na minha concepção, é todo dia Não adianta um dia só, não é? Você não acha? É, por isso que a gente pode brigar hoje também Aqui, e aí depois que a gente almoçar, eu vou procurar alguma coisa pra usar na festa da Nina E a Rani falou que vai procurar o look dela também Porque a gente tem que estar chique no pau de na festa semana que vem Ah, ela tá andando aí ó Então a gente tem que procurar uma coisa bafo pra usar Que vai ser legal Vocês vão querer vlog? Eu não sei se eu vou fazer vlog na festa da Nina Me contem aí embaixo, se vocês vão querer vlog E a semana tá tranquila, graças a Deus A semana até então não tem nada pra fora E eu espero que meus móveis cheguem Porque meu armário tá tão confuso, gente Eu não sei onde tá mais nada Né, amor? E o meu quarto, meu banheiro, que estão tudo zoados Tá tudo uma confusão Eu não acho nada, nem minhas calcinhas Senhor amado E aí, a gente tá aqui no trânsito Daqui a pouco a gente chega no Shopping e eu volto Então chegamos no Shopping finalmente Eu estou com muita fome Vamos direto pra praça de alimentação A gente vai comer então primeiro Mostra pra vocês Comer kiwi cru Depois comer Caf, eu vou comer muita coisa, muita coisa, muita coisa Tô com muita fome Você? Não? Obrigada, seca, kiwi cru Aí, vamos subir Então chegamos, senão vai comer honey E aí? Vai comer não? Vai lá servir É? Vai lá servir Chegou o pãozinho E ali é o buffet, gente Eu vou mostrar tudo pra vocês Que é muito bom, cara Pronto, você serviu? Só nos frios primeiro? Só nos frios Só nos frios O que você pegou? Kiwi cru, colher da seca Não vai pra fome, né? Kiwi cru, colher da seca Com hortelã É um... Salpicão Tabule E salpicão E salpicão Agora vamos servir, gente Que estou com muita fome Então também resolvi começar pelos pratos frios Kiwi cru, colher da seca Salpicão Esse aqui eu esqueci o nome Mas é de pimentão Homos, baba ganous Que eu amo Gente, essa é a cirrinha Prova, aham É leite carne com palhada É muito bom Tá ali Tem no bife Tá do lado do almoço Com libanês Tá bom, obrigado Prova, mano É muito bom É muito bom Essa cirrinha, gente É top Gente, eu já parti pro quente Peguei kafta Arroz libanês Moussaka Charutinho E esse frango Que eu esqueci o nome do molho Mas também é muito bom Eles já trazendo um pouquinho De moussaka aqui Pra gente provar E tá maravilhoso Com berinjela Eu amo Vai pro quente, raininho Ai, que delícia Se a gente tava com uma vontade Isso aqui É um folhadinho de nozes De sobremesa Que eu amo Tô voltando um melzinho Aqui em cima É muito bom Então terminamos de almoçar E agora a gente tá dando uma volta Eu vim aqui no Multicoisas E achei uma coisa que eu queria E não Eu tinha visto na internet Só que o frete Nem entregava em casa Que é Um padrão De dobrar camiseta Que eu quero deixar as camisetas Na partilheira do closet Todas arrumadinhas E com isso daqui Você dobra mais rápido E eu vou ter que dobrar Todas as minhas camisetas de novo E aí você dobra mais fácil E ficam todas do mesmo tamanho Eu achei tão interessante isso Eu já vi isso na internet Isso aqui é um padrão Pra dobrar camiseta Você coloca a camiseta no meio Ele te ajudou a dobrar E deixa todas padronizadas Do mesmo tamanho E como vai ficar na partilheira Vai ficar mais bonitinho E agora a gente vai na Zara Gente, ó Encontrei duas leitoras Com a mamãe Feliz dia das mães Pra minha mamãe Feliz dia das mães Feliz dia das mães, gente E estamos aqui dando uma volta Já compraram o presente da mãe? Já Já entregamos Olha E é isso, gente Mandei beijos Beijos Vocês têm canal alguma coisa? Não A gente adora o lançar Eba, obrigado Tchau Aquele lá é? Olha o que você usou Pra usar com o que você usou Oi? Pra usar com o que você usou Ai, gente Comprei um pijama É muito lindo Tô doida com a porra A gente tinha um vale-presente Ainda da época do lançamento De coleção da Rainer Aí ela pegou agora Uma roupa pra usar no sábado No domingo que vem E um pijama Gente, assim que eu fizer meu pijama Eu vou pedir pro Lu tirar uma foto, tá bom? E agora eu vou na Zara Então, fui na Zara Mas nada do que eu gostei E provei, eu gostei, assim, sabe? Eu gostei no cabide Mas no corpo Não muito Gente, olha o tamanho desse Justin Bieber Aqui na Calvin Klein Olha isso Sensualizando na vitrine da Calvin Klein Eu vou agora na Kamikad Ver se eu acho um porta-pincel igual o meu Pra eu colocar Porque ele tá meio apertado E eu quero ver se eu ver Se eu acho O tal do pingente de caveira mexicana Que tem na Vivara Que me falaram que tem lá E eu não vi ainda Então eu vou passar lá pra ver Gente, pense em duas pessoas com sono Esse tempinho de chuva Ninguém merece Aí você é do shopping A gente passou no mercado Rapidinho E aí a gente vai pra casa Dormir um pouco A gente vai assistir TV E curtir o resto de domingo Né? É Porque amanhã eu acabei de descobrir Que eu vou ter que sair cedo Mas essa é por uma ótima causa Depois eu conto Não posso contar ainda E é isso Vou ficar doida Porque esse negócio Eu não posso contar Ah, mas não posso Amanhã vocês vão descobrir no Instagram Mas é isso então Beijo Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo rapidinho Mas foi isso que a gente fez No dia das mães Né, mano? E é isso Beijo e até o próximo vídeo Bye Gente, tô Não dormi ainda Se é que eu vou dormir Não sei Mas eu coloquei um filme Que eu tava doido pra ver no Netflix E eu não tava achando Eu recebi primeiro Dizendo que tava Que tinha entrado no Netflix E ainda não tinha achado Aí eu me dei um pouquinho de fogo Eu tenho que terminar de editar um vídeo Mas eu quero muito ver esse vídeo Esse filme Que se chama Sem Limits Eu acho que é isso Limitless Em inglês É, acho que é Sem Limits Com o Bradley Cooper E diz que é muito bom Deixa eu virar a câmera e mostrar um Pedecinho pra vocês E antes que alguém me julgue De eu estar assistindo o filme dublado Porque quando a gente foi ver Cinderela A gente foi dublado porque não tinha a versão legendada Mas na TV eu tenho que assistir dublado Porque o meu óculos está fraco Então eu não enxergo a legenda Acreditem É, eu vou aproveitar essa semana Eu vou tentar aproveitar essa semana Que eu tô Tipo, meio frio assim De evento E Tenho vídeo gravado Porque pra eu fazer exame de vista Quem tem grau alto aí Sabe Ou quem faz exame de fundo de olho e tal Eu tenho que ficar 3 dias Sem usar lente de contato E com essa correria De sair todos os dias E de ir pra cá E ir pra evento E não sei Pra cá e pra lá Eu acabo não conseguindo Ficar de óculos É Porque eu não saio com esse óculos, né Ninguém merece Então eu preciso Ficar 3 dias Sem lente Pra eu conseguir fazer Meu exame de vista E eu acho que Essa semana Talvez role Eu vou ver isso amanhã Aliás Que o evento que eu tinha amanhã Eu vou contar pra vocês O que que era Amanhã Tem a coletiva de imprensa Da Kim Kardashian Pra C&A Mas Chegou o convite hoje No domingo E Vai ser um evento gigante Pelo que eu entendi Tipo Vai ser no cinema E tals Mas o que acontece Eu Tá chovendo muito 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 E a previsão É que amanhã Continue chovendo E eu tô com a sinusite Começando a atacar Então se estiver chovendo É Do tanto que choveu hoje Eu não vou sair na chuva Porque Tá feia a coisa Eu tomei agora um remédio Pra sinusite Espero que não ataque Porque se atacar Vai ser Terrível a semana Porque minha sinusite Quando vem Vem com tudo Então se estiver Essa chuva Eu vou ficar quietinho Em casa É Fazendo post Eu tenho Que fazer Editar esse vlog Tenho que editar Um outro vídeo Do Estúdio Becker De semana passada E aí eu consigo Se eu não for amanhã Eu consigo ficar os 3 dias Sem lente Na quarta-feira Ou na quinta Eu vou no oculista E Já faço meus exames Nossa Eu enrolei 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 Pra contar O porquê Que eu estou assistindo O vídeo dublado Mas enfim É isso Por isso que eu assisto Os filmes dublados E por isso que eu não tô assistindo O RuPaul Drag Race Também Porque só tem legendado E Eu até entendo Se eu Tipo Estiver vendo Inglês Eu até entendo Bastante coisa Mas Eu tenho um pouco De preguiça Sabe É feio dizer isso Seria uma ótima forma De treinar o inglês Mas eu tenho preguiça Ainda mais no RuPaul Que tem algumas expressões Assim Tipo De drags Americanas Que eu não conheço E às vezes eu fico um pouco perdido Então Por isso que eu não estou assistindo De vez em quando eu pego Pra assistir Mas aí eu acabo dormindo Porque eu fico pensando 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 Pra entender 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 Aí chega uma hora que eu Morro E é isso Vou assistir meu vídeo agora Nossa Fiquei três minutos Falando Mas é isso Tchau Gente Acabei o filme E meu Deus Que filme sensacional Amei Sério Chama Sane Meets Tem Netflix E vai lá nos últimos adicionados Que tá por lá É com o Bradley Cooper E o Robert De Niro E meu Deus Sério Fiquei chocado É muito bom O final dessa episode Ok Mas bem pouquinho O filme Prendeu minha atenção Tanto que eu tava morrendo de sono Não dormi E tipo Levantei da cama agora Pra editar o vlog E editar o outro vídeo Porque eu fiquei ligadão Tipo é muito bom De verdade Chama Sem Limites É só achar o link Do Netflix Direto pro Eu não sei como é que faz isso Mas direto pro filme Eu deixo na descrição desse vídeo E foi isso então Vou editar o vlog Vou editar o outro vídeo Que eu tenho pra editar E Espero que eu melhore Pra conseguir amanhã Vamos ver Mantenho vocês informados Então foi isso Beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau